Bom, meus amigos, ainda temos mais uns minutinhos, vamos falar um pouquinho sobre paz na família. A gente teve uma noção geral aqui e agora a gente precisaria de um seminário, eu tenho um seminário só sobre palestras sobre família, elas se encontram em CDs, de MP3, DVDs também, tá? Vou ter que avançar porque, olha lá, quantas palestras fazem parte desse seminário? Já tem gravado em um CD de MP3 ou num box com quatro DVDs, tá? Começa com a palestra Dificuldades da Convivência em Família, outra só sobre casamento, divórcio, ciúmes e tentações afetivas, Perdão, Liberte-se da Amago e Seja Feliz, como é importante a gente aprender a perdoar, Alcoolismo, Amor Incondicional, Enfrentando a Separação, Educação dos Filhos, Educação de Crianças, Educação de Adolescentes, que é completamente diferente da Educação de Crianças, Educação Antidrogas, Superando a Perda de Pessoas Amadas, a Reencarnação Segundo a Bíblia da Ciência, a Bíblia Condena o Espiritismo, está tudo num CD de MP3 ou num boxezinho de DVD, com quatro DVDs em doze palestras, tá? Sobre dependência química, Pessoal, eu tenho um palestra sobre dependência química, vocês vão encontrar lá, tem um CDzinho só sobre dependência também, mas o melhor palestrante que eu já assisti sobre dependência química é o doutor Wesley Assis, ele é de Goiânia, é espírita, e lá na Comunhão Espírita de Brasília, vocês encontram os DVDs e CDs de MP3 dos seminários, que todo ano ele vai lá para a Comunhão, e tem vídeos dele no YouTube também, no meu canal, você entrar lá, você vai encontrar a palestra sobre dependência química, tem as palestras dele, que ele autorizou a gente colocar também no YouTube, tá certo? É real. Ele não fala sobre droga, não fala sobre substância, ele vai falar sobre família, vai falar sobre tratamento, vai falar sobre recaída, como prevenir recaída, vai falar sobre as comorbidades, porque, meus amigos, a dependência só existe quando tem uma comorbidade, ou seja, uma doença que está por trás. Por exemplo, a pessoa que tem um problema de depressão, um transtorno bipolar, o que é que vai fazer? Como tem muita tristeza, o que é que ela vai fazer? Vai beber para ficar alegre, não é? Porque o álcool, na verdade, ele não traz alegria, não. O álcool, a princípio, ele mexe na censura. A gente fica mais desinibido, fica mais solto, mais gaiato, ou mais violento, mais incômodo, não é? Ataca até as mulheres casadas, etc., quando a gente bebe. O álcool, então, como a gente fica mais desinibido, a gente fica mais solto e a gente fica mais alegre por causa disso. Mas, ele não é uma droga estimulante. O álcool é uma droga depressora do sistema nervoso central. Pode reparar que, depois de algumas horas, a gente começa a ficar sonolento, ele é, ele ceda a gente. E ele também, no dia seguinte, a ressaca é um quadro tipicamente melancólico. A gente fica mal-humorado, não é? A gente não fica feliz. Porque o álcool, ele não traz alegria, ele traz euforia rápida por causa da desinibição que ele produz. Então, tem que ver o que está por trás. Por que aquela pessoa se tornou alcoólatra? É porque ela tem uma depressão, tem um transtorno bipolar. Por que aquela criança foi, não é aquele jovem que começou a exagerar na maconha e no cigarro? Porque pode ter um transtorno de ansiedade generalizada. Tem um problema de ansiedade. Aí, ele vai, como o cigarro e a maconha, calma, aí a pessoa vai usar o cigarro e a maconha. Mas, o problema é o quê? É a ansiedade. Pode ter um transtorno obsessivo-compulsivo, pode ter um transtorno, não é, de déficit de atenção e hiperatividade, pode ter conflitos na área sexual, na área familiar. Então, uma obsessão espiritual muito grave. O doutor Wesley Assi vai dizer que o caso mais grave de comorbidade é a obsessão espiritual, a influência dos espíritos, ajudando a gente a buscar as drogas. E quantos vícios a gente tem, não é? A gente acha que só tem o vício da cocaína, do crack, da maconha? Não. A pessoa tem fobia social, tem medo de público, aí vai fazer o quê? Fica um monte de envergonhado, super tímido, aí tem que usar o álcool, tem que usar a cocaína, tem que usar o crack. Vocês entenderam? Então, a gente tem que ver o que tem por trás da droga. Não adianta a gente mandar uma pessoa, um toxicômano, para uma clínica de desintoxicação, enquanto a gente não descobrir qual é o vazio interior que aquela droga está preenchendo. E, muitas vezes, é uma depressão, é uma frustração muito grave, é um transtorno bipolar. Então, a gente tem que ter consciência disso. Por que que tem muita gente que experimenta e não fica dependente? Não é todo mundo que fica dependente, não é? Quem fica dependente é quem tem as comorbidades. São os chamados toxicófilos da Organização Mundial de Saúde. Ela vai dizer que tem um percentual da população que, se começar a usar droga, vai ficar dependente. Ou porque a gente já foi dependente em outra vida. Sobretudo, do álcool, não é? Agora, mais recentemente, do cigarro também. Muita gente já reencarnou já com o problema do cigarro. E a gente, então, traz esses problemas. Tem que tratar o espírito imortal que está ali, que precisa ser trabalhado. E aí, vai ficar mais fácil deixar as drogas, porque elas só, realmente, viciam quando tem um substrato, quando tem uma comorbidade. Mais de 70% dos casos de dependência química tem uma comorbidade por trás, uma doença por trás dela, não é? Então, é importante conhecer esses detalhes todos. Eu tenho um palestre sobre depressão e alegria de ver. Tenho um palestre sobre ansiedade também. Quem tiver interesse, o material está aqui. Toda a renda vai ser revertida hoje aqui para vocês, tá? Toda a renda, 100% do que vender. Então, quem tiver interesse, aproveita e dá uma olhadinha lá. Tem 13 CDs de MP3 diferentes, cada um com 12, 15 palestras e além de vários boxes com 4 DVDs também. E tem também hoje um pendrive. Tem um pendrive agora com 100 palestras para quem quiser levar a coleção completa também. Tem, tá bom? Só. Mas não é obrigado. Comprar não. É só se tiver interesse, tá certo? Então, a Federação Estad brasileira tem uma campanha permanente de o melhor é viver em família, tá certo? E a gente vai ver uma questão muito importante. Por que a convivência é tão difícil, pessoal? Por que é difícil conviver? O que é que vocês acham? Quais são os nossos defeitos que fazem a gente ir? A gente não respeita o outro por quê? Por causa do orgulho, por causa do egoísmo, da nossa inveja, do nosso ciúme. Tem uma série de imperfeições morais. Então, é difícil conviver, pessoal, porque nós trazemos imperfeições morais. Se eu fosse um anjo, vocês concordam que se a gente fosse um anjo, podia morar ao lado da pior pessoa do mundo, o maior criminoso da Terra, a gente ia estar do lado dele, estaria tranquilo, sereno, não estava preocupado, não estava sofrendo, querendo impor a nossa verdade para ele também, não é? É. A gente vai aprender aqui que a missão dos Espíritos diz a questão 558 de O Livro dos Espíritos. Vamos ver aqui a questão 558. Então, é por causa das nossas imperfeições morais que é difícil conviver, não é? Tem o orgulho, o egoísmo e olha aqui na questão 558. A missão dos Espíritos é se auto-aperfeiçoar, é se melhorarem, concorrendo, ou seja, ajudando para a harmonia do universo, executando a vontade de quem? De Deus. Nós temos que fazer a vontade de Deus, não é a nossa, não. porque um dia a nossa vontade vai ser igual à vontade de Deus. Quando a gente se torna anjo, a nossa vontade vai ser igual à dele, do qual sou ministro. Aqui ele está falando dos Espíritos superiores, não é? Então, aqui é um resumo da pergunta e da resposta, tá? Então, são as imperfeições morais. O problema é que a gente quer mudar o outro. As moças, quando casam com a gente, os rapazes, o que é que ela fala? Ela olha assim, não, depois que eu casar com este cabra, lá no Ceará, a gente chama cabra, eu vou botar ele nos eixos, vou botar ele na linha, nos trilhos, pode deixar que depois que o casar eu vou botar ele nos eixos. E nós, os rapazes, ao contrário, queremos que as nossas esposas nunca mudem. E o que acontece? Elas mudam. É uma coisa horrorosa, não fica ninguém satisfeito. Elas não conseguem mudar a gente, a gente não muda, a gente só piora um pouco, a gente só piora, mudar a gente não muda. E as mulheres que a gente queria que não mudasse, elas mudam. É uma coisa complicada. Então, a gente sofre muito com essa compulsão de querer controlar os outros. É nossa missão isso? Mudar os outros? Não. Qual é a nossa missão? Nos melhorarmos. Porque quando a gente se melhora, a gente melhora o outro também. O problema é que a gente quer impor a nossa cartilha. Eu sei o que é certo, você não sabe. Cada um está num nível evolutivo diferente. A gente não quer respeito, às vezes, nem a pessoa. A gente quer, porque quer impor. Não, isso aqui é o certo. E fica com a tal da mocarela, com a tortura chinesa. dia inteiro, noite e dia, o dia inteiro, noite e dia, anos e anos, a pessoa não suporta. Então, a gente tem que respeitar o outro, vamos orientar, vamos esclarecer, vamos orar por ele, vamos fazer carinha, vamos fazer, vamos ajudar, mas sem querer mudar o outro, porque ele não vai mudar. E reclamar não adianta. Está certo? O principal problema nosso é esse. E aí vira a tal da tortura chinesa. Então, tomar cuidado com essa questão, saber que cada um tem o seu nível evolutivo, a gente vai aprender muito com a diferença e a gente respeitar o outro. Amar é respeitar também, meus amigos, é compreender a diferença. Cada um é diferente. Há um palestrante que diz que Deus é um péssimo matemático, porque Deus só sabe contar até um. Porque ele conta um e em vez de criar dois, três, quatro, cinco clones iguais àquele, não, ele cria mais um e mais um e mais um. Deus só sabe contar até um. Todos nós somos obras-primas, somos únicos, meus amigos. A nossa única semelhança é a nossa diferença. Mas a gente acha que a gente é que sabe das coisas e quer impor e sofre com isso. Então, muita humildade nessa hora. Porque não é a nossa missão salvar o filho alcoólatra, o marido toxicômano, a esposa alcoólatra. Não, não é a nossa missão. Porque se não, diz, o pessoal da dependência química fala assim, que em vez de você ser um cuidador, você se transforma em dor que cuida. Você sofre com a codependência. A codependência provoca mais sofrimento do que a dependência. Porque o usuário está lá usando, está curtindo, está na boa, só vai sentir a doença, os problemas depois, todo o sofrimento que causa depois. Mas, a família sofre mais do que o usuário. E a gente sofre com isso também, querendo mudar o parceiro. Então, muito cuidado. Até perceber isso, que é importante. Quando a gente se melhora, pessoal, tudo melhora ao nosso redor. tem uma historinha que diz assim, que tinha um botão de rosa. O botão de rosa, viu, meninos, aqui da frente? Deixa eu olhar, chamar aqui vocês, presta atenção, pessoal. Essa é boa para vocês. Um botão de rosa queria chamar a borboleta. Estava lá no jardim, mas a borboleta passava para todo lugar, mas não queria saber dele. Mas, eles estão, eu sou uma rosa. E, aí, ele desabrochou, exalando o seu perfume. Aí, a borboleta naturalmente veio até ele. Então, é assim, quando a gente se melhora, a gente solta esse perfume. Já perceberam que, quando a gente está solteiro, ninguém quer saber da gente? Já perceberam isso? Não é verdade? Quando a gente está solteiro, não aparece uma alma para fazer uma caridade com a gente, não é? Quando a gente arruma uma namorada, o namorado, não é? O que acontece? Todo mundo fica faquerando com a gente, todo mundo olhando para a gente, e a gente, todo satisfeito, mas agora não pode fazer nada. Tem namorada agora, não também? Está certo. Por que que isso acontece? Por que? É porque a gente fica diferente. A nossa energia muda, a gente fica mais feliz, mais alegre. A gente está tão feliz porque finalmente desencalhou, não é? Que a gente fica radiante. A nossa energia muda, a gente contagia as pessoas, a gente fica mais atraente, fica mais bonito. Quando a gente está, vamos aprender a nos auto-amar. Para a gente realmente ser bem feliz no casamento, a gente tem que ter um bom relacionamento conosco mesmo, mas a gente tem que estar bem. Pessoal, se a gente trabalhar as nossas imperfeições morais, fazendo a reforma íntima, se a gente combater os nossos ciúmes, as nossas besteirinhas, as nossas questõezinhas, a gente vai ser uma pessoa tão bacana que o outro se sente bem. Né? E faça... Pois não? Pode contribuir um pouquinho? Pode, claro. O casal foi embora. E a mulher falou, olha, o meu marido virou um santo, mas para me tratar, logo é de ligar meus pensamentos. Fala assim, eu estou tendo lá de casa, eu estou no paraíso, aí depois de três meses ele elogiando, olha, mas realmente é definitivo. o meu marido chegou. Não, agora eu sou obrigado, e agora parabéns com o marido. Aí foi lá na favela, e o marido, que é um pouquinho de dar os parabéns, assim, assim, sempre a palestra sobre os outros. Olha, o senhor falou que a gente, se não, já havia a pessoa, depois a gente vai querer casar de novo com ela. Quero me livrar de uma vez, né? Eu vou acreditar o que você é o outro. Então, obrigado, Rodas, pela sua contribuição, e é verdade mesmo, né? Se a gente não aprendeu ali, se a gente aprendeu a suportar o outro, tem um aprendizado que não foi concluído, e as provas tendem a se repetir. Diz o livro dos Espíritos, está lá, as provas tendem a se repetir. Enquanto a gente não vence aquele aprendizado, a gente, ou vai atrair pessoas parecidas com aquela. Separa daquele, porque, por exemplo, ele usa tóxicos, casa com o outro, quando vai descobrir, o outro está usando também. Aí não, separa, vai para o terceiro, aí também está usando drogas. E é pior, que agora você tem três ex-maridos e três sogras. É brincadeira com as sogras, não é? Só para descontrair um pouquinho. Mas não resolve, então não resolve, as provas tendem a se repetir. Vamos aprender, vamos evoluir. A gente vai ver um caso aqui real, de Joana de Cusa, exatamente sobre esse assunto. Vamos ver aqui no finalzinho, já estamos caminhando para o nosso encerramento, e lá no final a gente termina com o conselho de Jesus para Joana de Cusa, que tinha um marido terrível, que é que ele fala para ela no livro Boa Nova, psicografia de Chico Xavier, o Espírito Humberto de Campos, tá bom? A gente vai ler para vocês no final, Então, meus amigos, nós estamos aqui também, quando uma vez eu participando de um estudo de reforma íntima, de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, em pequenos grupos, eu estava participando e aí o monitor perguntou, Nazareno, você sabe para que está aqui na Terra? Eu já tinha lido as obras básicas de Kardec, aí disse, olha, nós estamos aqui para evoluir, para nos aperfeiçoarmos, nós estamos aqui reencarnados, sofrendo, porque aqui ainda é um mundo de expiação e provas, mas que em breve passará para o mundo de regeneração, onde não haverá quase sofrimento. Nós estamos aqui reencarnados em missões e tal, nós estamos aqui resgatando débitos do passado, porque no passado, não é, nós nos equivocamos e falei achando que estava abafando, né? Ele olhou para mim e disse, meu filho, não é nada disso, mas como? Se tudo que eu falei está de acordo com as obras de Kardec, ele disse, tudo isso está certo, mas tudo isso só é necessário porque a gente não cumprir o objetivo principal da nossa existência. E qual o objetivo principal? Quem foi a maior autoridade espiritual a pisar no solo da Terra? Jesus. E qual foi o mandamento que ele nos ensinou que contém toda a lei, todos os profetas estão contidos nesses dois mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças e amar ao próximo do mesmo modo que você tem que se amar também. Então, meu filho, nós estamos aqui para aprendermos a amar. Olha que resposta interessante. Nós só estamos sofrendo porque não aprendemos a amar ainda. Nós só estamos resgatando débitos do passado porque no passado nós não amamos como deveríamos ter amado. E só amando vamos evoluir porque já temos muito desenvolvimento intelectual, mas o coraçãozinho ainda está atrofiado, precisa ainda de exercício de muito amor. E onde é que vocês acham que tem a maior escola para a gente aprender a amar? Qual é a maior escola de amor para vocês? Hã? É o lar, não é a família. Então, vamos aproveitar porque é um lar. Agora, vocês lembram que a Terra é um mundo de expiação e provas? Então, é um mundo de purificação, de depuração. Expiação também significa cumprimento de pena, como se a gente estivesse num presídio, cumprindo uma sentença. Mas, no Espiritismo, a gente pode utilizar mais purificação. Mas, veja que muitos Espíritos comparam a Terra a um presídio. Quando o ente querido desencarna, eles falam, olha, vocês têm que ficar felizes porque ele já saiu do presídio, ele não precisou ficar mais tempo aqui e vocês ainda precisam ficar. Então, a Terra é também um mundo de uma prisão, um presídio também, um mundo de expiação e é um mundo de provas, de testes, não é? Ora, se a Terra é um mundo de expiação e provas, como é que vão ser os casamentos aqui na Terra? De que tipos? Casamentos de expiação, de purificação e de provas. Então, casamento para dizer, ah, ele não tem nenhum problema com o meu marido, não existe, meus amigos. só em novela de TV, só na novela, só em conto de fadas, não existe. Todos nós temos, porque nós somos o quê? Nós somos imperfeitos ainda, temos muitas imperfeições morais. Então, é natural que a gente vá ter dificuldade. Tem os casamentos de almas mais afins, que já reencarnaram muitas vezes, de espíritos superiores, mas espírito superior aqui na Terra é raridade, não é? Então, a maioria dos nós vão ser de purificação. Não esperem o mar de rosas, não. Vai ser, sim, um momento de união, de amor, mas é também de aprendizado. E não é para largar a prova. Não é para estar largando a prova. O Espiritismo não é contra o divórcio. Mas, nós estamos sendo, né, levianos com os nossos casamentos e nossas famílias. Estamos separando por qualquer motivo. Hoje, na Inglaterra, um casamento longo, é um casamento que tem mais de três anos de idade. Três anos já é considerado longo. Nós não nos suportamos mais. E isso é o quê? Uma recrudescência do egoísmo, como diz o livro dos Espíritos. Qual seria, né, a condição para os relaxamentos da família? Os Espíritos diziam uma recrudescência, um refortalecimento do nosso egoísmo. Olha o defeito que a gente tem. Então, vamos preservar nossas famílias. E o pior não é a separação conjugal. Vocês sabem o que é pior? É a separação familiar. A gente se separa da esposa e aí, o que acontece? A gente começa a disputar os filhos. Aí, aí nós terminamos de estragar os filhos. Porque aí, a gente quer que o filho ame a gente, não é? E aí, fica fazendo tudo que a gente tem que dizer não, muitas vezes. Então, o casal, quando se separar, tem que combinar. vamos educar nosso filho direitinho, vamos levar para a evangelização. e vamos dizer, se um disser não, é não. Porque as crianças descobriram uma arma muito poderosa chamada insistência. Fica assim, pai, deixa eu ir para casa, pai, deixa eu ir para casa, pai, deixa eu ir para casa, pai, deixa eu ir para casa. De tanto falar, como os pais têm um defeito chamado impaciência, vai, então vá, então vá. E o que acontece? Você destruiu uma sequência de não porque não soube fazer como o psicólogo maior da humanidade, já nos ensinou há dois mil anos, que o vosso dizer seja sim, sim, não, não. Meu filho, já disse que é não? Olha, se você continuar insistindo, você vai ficar de castigo. Então, é porque eu estou com o tempo bem apertado, é bem... Maravilha, rapaz, parabéns, olha aí. E não é fácil, não é? A gente ama, a gente quer bem, mas não é fácil, porque a gente não é fácil. Vocês são gente boa? Eu não sou. Nós somos maus, meus amigos. Vocês sabiam disso? Nós somos maus. Quem aqui já superou o egoísmo, levante a mão? Quem já conseguiu liquidar o egoísmo? Quem já conseguiu liquidar o orgulho, que é se achar superior aos outros muitas vezes? Quem já superou o orgulho? Eu também não, então, nós somos maus, nós não somos bons, então é difícil conviver mesmo. precisamos de técnicas de muito amor, de muita paciência, de muita oração, do culto do Evangelho no lar. Quer pacificar o lar? Que coisa mais importante que é esta campanha permanente do culto do Evangelho no lar? Está lá no livro Os Mensageiros, André Luiz vai narrar o caso de uma senhora com três crianças e ela fazendo o culto do Evangelho. Ela é muito pobre, passando fome, mas fazia o culto do Evangelho lá. E ele vai dizer que se sente muito bem naquela casa, diferentemente da costa terrestre, ali é um lugar de luz, de paz, de refazimento, virou um posto de assistência dos bons espíritos. Barreiras eletromagnéticas são levantadas para proteger aquela casa. Ele vai descrever quando o espírito atrasado tenta entrar na casa e leva um choque daquelas barreiras. Ali não entra porque ali se pratica o culto do Evangelho lá. Vinte minutos, meia hora, uma vez por semana é suficiente. Naquele dia, naquela hora que a gente marcar, os bons espíritos vão estar lá conosco, naquela hora, amparando os espíritos que estão na nossa casa. Porque muitos de nós desencarnam, diz Emmanuel, que três em cada quatro dos que desencarnam aqui na Terra não vão imediatamente para colônias espirituais, não. Superiores ou inferiores, não. Fica onde? Entre nós. Porque onde está teu tesouro está em teu coração. Então, quantos espíritos, às vezes, sem saber, espíritos amigos, espíritos parentes nossos, desencarnados, não sabem nem quem desencarnou e está lá doente, está lá, não é, desarmonizado na nossa casa provocando depressão, provocando doenças, provocando brigas. Eles nem sabem, às vezes, não fazem por mal, mesmo, não. Porque, quantos de nós desencarnam e não sabem quem desencarnou? É tão comum na reunião mediúnica, não é? Eles conversam com a gente e a gente não responde. Aí, eles pensam que estão sonhando, estão tendo pesadelo ou então que enlouqueceram. Então, vocês já sabem agora, quando começar a conversar com as pessoas e elas não responderem, atenção, pode ser que você já esteja do lado de lá, não é? Eu falei isso no nosso grupo de Eze, de estudo sistematizado e o senhor lá atrás levantou a mão triste e disse assim, Nazareno, pois eu acho que eu já desencarnei. Mas, mas como? Porque lá em casa eu falo, falo, minha mulher me escuta, meus filhos me obedecem, eu acho que eu já desencarnei. Às vezes, acontece ainda em vida o povo me escutar mais a gente, não é? protegendo a nossa casa, porque a gente está protegendo a casa espírita, está protegendo, às vezes, em muitos lugares, mas na nossa casa, quantos são ali os espíritos? Às vezes, colocam espíritos suicidas ali dentro da nossa casa para desarmonizar, para provocar enfermidades, ovoides e tantos aparelhos, tantos outros problemas que a gente tem notícias aí do mundo espiritual. Então, a importância de termos uma vez por semana, naquele mesmo dia, naquela mesma hora, quem aqui já faz o culto do Evangelho no lar, levante a mão, por favor. Olha, pessoal, pouca gente, então, comece hoje, depois você muda o dia, mas comece hoje a fazer esse culto, a gente lê um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, faz uma prece, não é? Pede aos bons espíritos para proteger a nossa casa, ora ali por nós e a gente se evangeliza, que é o que a gente mais precisa é de evangelização. Nós precisamos nos evangelizar. O grande compromisso nosso é com a autoiluminação através do Evangelho de Jesus, não é? Então, vamos ter que correr aqui, como nós falamos aqui. O que é caridade na visão espírita? A gente sabe que fora da caridade não há salvação, não é? Kardec vai estudar de que precisa o Espírito para se salvar. O único critério para separar os bós das ovelhas, qual é? Jesus esclarece que é tive fome, me deixo de comer, sede, me deixo de beber, careci de teto, me hospedaste, estive nu e me vesti, já estive doente, me visitaste, estive preso e me foste desver. Então, Jesus faz da caridade um único critério, então, não precisa ser espírita, não precisa ser católico, não precisa aceitar Jesus, ser batizado, pagar o dízimo, não, tem que fazer o que ele pediu. O que ele pediu? Caridade. Pode até ser ateu, mas estiver combatendo já o egoísmo e fazendo caridade, já está apto a passar à direita como Jesus nos convida, não é? E qual o sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Pessoal, bastava dizer isso aqui, bastava dizer benevolência para com todos, parava aqui, já estava completo, porque benevolência é ser bom, é ter boa vontade para todos, para os bons, para os maus, justos, injustos, quem é benevolente alimenta, dá roupa, hospeda, não é? Visita o doente ou preso, mas, eles reforçam que é tão importante a indulgência e o perdão, não precisava dizer indulgência que é clemência para o defeito do próximo, nem perdão das ofensas, mas isso é tão importante que os espíritos reforçam, bastava dizer benevolência para com todos, concorda? Porque quem é benevolente é indulgente, quem é benevolente perdoa, mas se a gente não tiver perdão, a gente jamais vai ter paz em família e paz no nosso coração que é o mais importante, a gente vai estar se envenenando com a mágoa, não é? Então, nós vamos agora para o nosso finalzinho, vamos só ver aqui, pessoal, a importância, aquela, vocês lembram a questão das imperfeições morais? Então, vamos fazer uma pergunta aqui, ver se o pessoal está estudando, viu, Rodarte? Qual é a principal causa das nossas imperfeições morais? Como está escrito lá no livro Agênes, no capítulo 3, item 10, e a gente aprende no item 252 do livro dos médios, que as imperfeições morais são as tomadas que permitem, o plugue permite a obsessão, a influência dos espíritos maus sobre nós, não é? são as imperfeições morais. Qual é a principal causa, pessoal? O orgulho é filho dele, o egoísmo é filho dele, os vícios são filhos dele, desamor, pode ser filho dele também, não vai salvar uma alma, não, pessoal, hoje? Pessoal, isso aqui é obra básica, a Gênesis, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, fez 150 anos, dia 6 de janeiro agora, já deu tempo de ler, 150 anos, não deu tempo de ser leiro ainda, não é? Vamos ler esta obra, lá no capítulo 3, em tendência, ele vai dizer que a principal causa das nossas imperfeições morais é o instinto de conservação, ele não vai aprofundar, aí não, a obra é de 68, ele retorna em 69, 31 de março, mas o Espírito Samuel Lucas perguntou, mas, eram, quais são os instintos de conservação? Nós temos a fome e a sede, que daqui a pouco a gente vai dar um jeito nela, não é? Tem um almoço maravilhoso ali esperando a gente, nós temos o instinto sexual, nós temos o instinto maternal, nós temos o instinto da agressividade, nós temos o sono, importante também dormir, não é? E tem um instinto muito importante, mas muito perigoso, que é o medo. O medo, ele é útil, porque ele impede da gente cometer loucuras, mas o medo em excesso vai provocar uma série desses vícios que vocês falaram aí, querem ver? A avareza, não é medo da gente passar fome, passar privações, necessidades, a gente começa a acumular bens, riqueza, tesouros, dinheiro, porque a gente tem medo de passar alguma privação, não é assim? É, não é medo? É medo. O ciúme, ciúme é amor? Não, ciúme é problema de autoestima, a pessoa não tem autoestima boa, e tem medo de perder o ente querido. A inveja, aquelas mulheres lindas, aquelas top models, aquelas atrizes americanas, não é? Elas têm cabelos maravilhosos, olhos encantadores, sorrisos contagiantes, são altas, são belas, são ricas, são famosas, são talentosas. E, para terminar de arrasar comigo, elas são, e com a gente, de modo geral, elas são, terrivelmente, magras, não é? magras. A gente fica morrendo de inveja, aí, para compensar a inveja, o que é que a gente faz? A gente vai usar uma outra arma chamada maledicência. Vai dizer, a fulana, a fulana tem esse defeito, a fulana tem esse outro defeito, Divaldo tem esse defeito, por quê? Porque, fazendo diminuir, aparentemente, a gente cresce, porque a gente tem medo de não ser amado. Os nossos irmãos psicólogos vão dizer que o segundo maior medo do ser humano é o medo da rejeição, sobretudo, da rejeição dos pais. Então, a gente faz tudo para agradar os pais e, como os pais gostam de gente rica, a gente vai desenvolver ainda mais a avareza, a cobiça, a ganância, a ambição desmedida, porque queremos o aplauso da família, da sociedade. O orgulho, não é medo de ser criticado? Ou a timidez, não é medo de críticas também? Tantos defeitos. O que é que é a ansiedade? Não é o medo do futuro, do que vai acontecer? E não existe uma programação reencarnatória? Existe, existe o pré-determinismo. Antes de nós reencarnarmos, nós tivemos o livre-arbítrio e escolhemos passar por determinado gênero de provas aqui, o tipo principal de provas nós escolhemos antes de nascermos aqui na Terra. Então, nós tivemos o livre-arbítrio antes de nascer também, como agora. Então, a ansiedade, uma série de outras coisas, o tempo está curtinho hoje. E qual é o melhor remédio para combater o medo, pessoal? Para a gente ser mais caridoso, ser menos omisso, menos conivente com o mal, menos ciumento, menos maledicente, menos invejoso, menos avarento, tem menos cobiça, menos ganância, menos ambição desmedida, menos fraude mediúnico, uma série de outros problemas. Qual o melhor remédio para combater o medo? o amor do juda, mas não é o melhor. Hã? A prece ajuda, mas não é a melhor. O conhecimento. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Não é? Então, com o conhecimento das leis que regem o universo, quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, como encontrar a felicidade verdadeira, real, eterna, que a doutrina espírita é capaz de nos trazer, nós vamos desenvolver uma fé robusta, uma fé que é capaz de encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, com a fé poderosa, por causa do conhecimento e do autoconhecimento, que é o meu prático mais eficaz para o homem melhorar-se nesta vida e de resistir aos arrastamentos do mal, nós vamos ter uma fé robusta e vamos vencer esse medo para não sofrer tanto. Lembra do livro Nosso Lar? Quando está chegando a Segunda Grande Guerra Mundial, os Espíritos dizem, André, agora vamos estudar sobre o medo, sobre o pavor e um dia a humanidade vai saber a importância de estudarmos sobre esse assunto e a gente não estuda. Precisamos fortalecer a fé com o estudo. Por isso que todas as casas espíritas têm estudos, a importância do estudo, da gente praticar, estudar mesmo a doutrina espírita e também o autoconhecimento também, está certo? e, como nós falamos, vamos encerrar com a pergunta ao conselho de Jesus para Joana de Cusa. Eu acho que é o melhor conselho que alguém poderia receber, mas vocês fiquem à vontade, tá? Esta é a obra que tocava mais o coração de Chico Xavier, das todas as obras que ele psicografou, a que mais tocava o seu coração, que traz revelações mediúnicas inéditas, é Bonova. Vamos ver o diálogo dele com Joana? Joana, você sabe, Joana de Cusa era muito rica, casada com um alto-intendente de Herodes Ante, chamado Cusa, ele era um homem devasso, completamente atrapalhadinho, tinha várias outras mulheres, tudo, e o qual o conselho de Jesus para ela? Vamos ver o que ele ensinou. Joana, agradece ao pai o haver-te julgado digna do bom trabalho desde agora. Teu esposo não compreende a alma sensível? compreender-te há um dia eleviano e indiferente? Ama-o mesmo assim. Não te acharias ligado a ele se não houvesse para isso razão justa. Servindo-o com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Lembra que a nossa missão é cumprir a vontade de Deus? Falas-me de teus receios e de tuas dúvidas. Deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Os sãos não precisam de médico. Além disso, não poderemos colher uvas nos abróleos, nos espinhos, mas podemos amalhar o solo que produziu cardos envenenados a fim de cultivarmos nele mesmo a videira maravilhosa do amor e da vida. Joana deixava entrever no brilho suave dos olhos. Aí sentiu uma satisfação que aquele esclarecimento lhe causava, mas patenteando todo o seu estado d'alma interrogou. Mestre, vossa palavra me alivia o espírito atormentado. Entretanto, sinto dificuldade extrema para o entendimento recíproco no ambiente do meu lar. Não julgais acertado que lute por impor os vossos princípios? Não tenho que convencê-lo a virar cristão? Agindo assim, não estarei reformando o meu esposo para o céu e para o vosso reino? O Cristo sorriu serenamente e retrucou. Quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas? Será o que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai? Ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância ou da desolação, da inconstância ou da indolência do espírito? Quanto à imposição das ideias, continuou Jesus, por que motivo Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? Por que não fulmina com o raio conquistador desalmado que espalha a miséria e a destruição com as forças sinistras da guerra? A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Aquele que semeou o mundo de cadáveres esperto às vezes para Deus apenas com uma lágrima. O Pai não impõe a reforma aos seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. Joana, o apostolado do Evangelho é de colaboração com o céu nos grandes princípios da redenção. Ser fiel a Deus, amando o teu companheiro do mundo como se fora teu filho. Ele pede pela amar o marido como se fosse o filho dela. Ele não pode vir como filho na outra vida? Por que então pode começar a amar o marido a esposa como se fosse uma filha? Olha aí! Não percas tempos em que discutir o que não seja razoável. Qual a tortura chinesa? Não perca tempo com isso. Deus não trava contendas com as suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. Vai! Esforça-te também no silêncio e quando convocar o esclarecimento fala o verbo doce, o enérgico da salvação segundo as circunstâncias. Volta ao lar e ama o teu companheiro como o material divino que o céu colocou em tuas mãos para que talhes uma obra de vida, sabedoria e amor. Joana de Cus experimentava um brando alívio no coração. Enviando a Jesus um olhar de carinhoso agradecimento, ainda se lhe ouviu as últimas palavras. Vai, filha, se fiel, se fiel a Deus. Bom, meus amigos, nós terminamos o nosso horário, já está até um pouquinho estourado e a gente agradece a companhia de todos vocês. Posso terminar com uma precezinha em forma de poema? Vamos lá. Ave Maria de Amaral Ornella, psicografia de Chico Xavier, pedindo para a Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, abençoar a todos nós, nossas famílias, nossos entes queridos, abençoar o nosso Brasil nesse momento tão grave em que estamos discutindo a legalização do aborto na Pátria do Evangelho. Ave Maria, Senhora, do amor que ampare e redime, ai do mundo, se não fora, a vossa missão sublime, cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageiro da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, Estrela da Humanidade, Rosa Mística da Fé, Lírio Puro da Humildade. Entre as mulheres sois vós, a Mãe das Mães Desvalidas, nossa Porta de Esperança e Anjo de Nossas Vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampare e redime, ai do mundo, se não fora, a vossa missão sublime. Então, que Maria nos abençoe a todos nós e que tenhamos um dia de muita paz. Lembrando que quem tiver interesse, então, nos CDs, nos DVDs, pode pagar também com cartão de crédito, pode parcelar duas vezes, três vezes, dez vezes. Pagando nessa encarnação está tudo bem, tá bom? Se desencarnar, fica liberado. É só procurar lá, junto do almoço, está a mesinha com os CDs, os DVDs e o pendrive também, quem tiver interesse, com cem palestras sobre os mais variados temas de palestras espíritas e também músicas para vocês, tá bom? A gente fica muito emocionada e muito gostoso de ouvir e aprendemos muita coisa, né, gente? E agora, com esse clima de paz, os nossos meninos vão cantar. Nós, todo mundo. Todos nós vamos cantar. A paz no mundo. Ah, maravilha. A gente se dedica a pessoa com o carinho. Obrigado. A paz no mundo. Até aqui. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de mudar. paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz pela paz, a paz do mundo. Paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz pela paz, pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela paz, pela pira da paz, pela paz, a liberdade, a liberdade de mudar. O que é o aborto? Será que a legalização do aborto é a solução para o nosso país? Vamos então estudar o assunto. Nós ficamos muito felizes com o avanço dos direitos humanos, e é verdade. No passado, a humanidade fazia sacrifícios humanos, sacrifícios de animais, sacrifícios de crianças. As mulheres não tinham seus direitos respeitados. Os nossos irmãos que têm a pele da teis negra ou escura eram considerados inferiores, bem como os pobres sempre foram vítimas também de preconceito. Os nossos irmãos criminosos também, muitas vezes submetidos a maus tratos, a falta de uma recuperação, de, sobretudo, de uma ressocialização, de estudarem, de aprenderem novas técnicas, novos ofícios. Os nossos irmãos judeus sofreram tanto no holocausto nazista, durante a Segunda Grande Guerra Mundial, mas não só eles também, os deficientes físicos e mentais. Hitler acreditava que, matando estas pessoas, ele promoveria a eugenia, um melhoramento da raça, porque eles acreditavam que a raça ariana era superior a todos. Isso ainda existe, infelizmente. Os nossos irmãos homossexuais e o Brasil ostenta o título muito lamentável, muito triste de ser campeão mundial de violência contra homossexuais. Então, vejam quantos direitos humanos têm sido conquistados e necessários. Não havia direito ao contraditório e à ampla defesa, muitas vezes os julgamentos eram sumários, muitas vezes com tortura, inclusive. Direito à liberdade, direito ao trabalho remunerado, quantos séculos, quantos milênios de escravidão. Direito a poder eleger os nossos representantes políticos, nossos dirigentes, o direito ao voto. Os direitos individuais, de modo geral, os direitos sociais, os direitos da coletividade. Temos hoje no Brasil, desde há alguns anos, a Lei de Maria da Penha, que vem proteger a mulher contra a violência, e é muito importante. E nós temos também o respeito ao direito dos animais. Não só mais direitos humanos, mas agora direitos dos animais. Existem leis, inclusive na própria Constituição, há dispositivos contra os maus tratos dos nossos irmãos animais, a preservação da fauna e da flora. Então, a gente sabe que essas conquistas são necessárias. São muito bem-vindas. Hoje temos até direito ao planejamento familiar. As pessoas têm à sua disposição a tabelinha, o método natural, mais saudável. Têm os anticoncepcionais de vários tipos, injetáveis, cápsulas. Têm também o preservativo masculino. Tem o DIU, que é ainda motivo de controvérsia entre alguns cientistas, se ele é abortivo ou se não é abortivo, mas a sua intenção não é de provocar o aborto, não é? A intenção é de evitar a gravidez. Temos até a pílula do dia seguinte. E se vocês olharem nas bulas das principais pílulas do dia seguinte, que estão disponíveis no mercado no Brasil e no exterior, vai dizer que ela não é abortiva. Mas ela só não é abortiva, se você considerar o momento do nascimento da vida, como eles interpretam. Eles interpretam, claro, porque ganham muito dinheiro com o pílula do dia seguinte e fizeram aqueles malabarismos jurídicos para dizer não, olha, a vida começa na anidação, ou seja, depois que o esperma, o espermatozoide do homem e o ovócito da mulher se ligam, ele ainda vai caminhar nas trompas até se implantar no útero, anidação. Então, para ele só existe vida após anidação. Enquanto que qualquer embriologista, qualquer geneticista, qualquer biólogo vai saber e vai declarar que a vida começa na concepção, a não ser que esteja sendo financiado por pesquisas, por laboratórios, por ONGs, por governos, por ideologias políticas, por clínicas, por fundações, como a Fundação Ford, até bem pouco tempo, a Fundação Rockefeller, até hoje, a Fundação MacArthur, muitas delas até hoje financiam. Os Estados Unidos, até bem recentemente, financiavam o aborto não somente na América, mas também em outros países. A Planet Parenthood, que é o nome que foi dado para essa clínica de abortos nos Estados Unidos, na verdade, se você traduzir Planned, é planejado. Parenthood seria parentesco, ou família, família planejada, quando, na verdade, é família assassinada. Então, eles recebem dinheiro, já foram denunciados várias vezes, tem vídeos mostrando diretores importantes da Planet Parenthood traficando partes de bebês, fazendo tráfego de órgãos de crianças, de fetos, chamados fetos, mas são crianças, para pesquisas científicas, para laboratórios de cosméticos, e, pasmem vocês, até para fertilização. Na China, onde o aborto é largamente praticado, até por um controle populacional, um péssimo controle populacional, as crianças são submetidas ao aborto, depois esquartejadas ou incineradas, e elas são encaminhadas para fertilizar lavouras, como fertilizantes. As clínicas fumegam de tantos corpos de crianças incineradas, e a gente lembra, quando, durante a Alemanha nazista, muitos alemães sentiam o odor de cheiro de carne humana sendo queimado nos campos de concentração, e continuavam suas vidas normalmente. Às vezes, tinham que limpar as cinzas dos parabrisas dos carros de tantos corpos que eram queimados nas câmaras de concentração nazistas. e fingiam, ou, pelo menos, não queriam ver que ali estava acontecendo uma grande tragédia para a humanidade. E nós continuamos fazendo isso. Porque se estima, não se sabe, não existe estatística sobre aborto no planeta, não são todos os países que legalizaram, cerca de 70% legalizaram. E se sabe, então, se estima que acontecem 45 milhões de abortos provocados, não estou falando de abortos espontâneos, abortos provocados no planeta por ano, é mais do que as duas grandes guerras mundiais mataram juntas. E nós assistimos isso com uma tranquilidade imensa. Então, que desenvolvimento é esse? Então, precisamos saber que, pelo dia seguinte, normalmente ele é abortivo. Além de ser uma bomba de hormônios, tem pelo menos 10 vezes mais hormônios do que os anticoncepcionais mais poderosos. E tem moças tomando isso todos os meses como se fosse anticoncepcional. Quando não é, prejudicando muito a sua saúde. Então, nós temos o planejamento familiar, nós temos escolhas. E a universalização dos direitos humanos, defende o Flávia Piovesan, vai dizer que a concepção contemporânea de direitos humanos caracteriza-se pelos processos de universalização, ou seja, cada vez mais pessoas tendo direito aos direitos humanos. E internacionalização desses direitos. Mas os direitos humanos, então, deveriam ser para todos os humanos. Vocês concordam, pelo menos? Todos os humanos. E por que o bebezinho só porque está no ventre de sua mãe não é considerado humano? E o direito à vida? Vocês sabem que um ovo de crocodilo, de jacaré, já tem proteção. Se você destruir um ovo de jacaré, se você destruir um filhote de jacaré, você vai pagar por um crime, eu acho que é até inafiançável. Enquanto que o ovo de um bebezinho, de um ser humano, não tem nenhuma proteção. Para esses que defendem a legalização do aborto. Então, há, nessa discussão, não há problemas da antinomia das normas, não. Existe antinomia entre princípios, porque as normas são muito claras. Muita gente não quer ler, não quer interpretar como se faz, como seria o correto. Mas o problema é que se eles dizem, não, tem um princípio que é mais valoroso que o outro. E quando acontece essa antinomia de princípios, a gente tem que ver o que deve prevalecer. Qual é o princípio que é mais importante? Qual o que antecede os demais? Será que é o direito à vida, que é o mais básico de todos, o principal, ou será que é o direito à autonomia da vontade da mulher, que ela pode matar ou não o seu filho? Então, direito à vida, a gente não tem dúvidas quanto a isso. Agora, quando a gente assiste qualquer pessoa que defende a legalização do aborto, nós vamos ver que, primeiro, elas não são isentas, não. Elas estão recebendo dinheiro dessas organizações, dessas clínicas, de investidores que querem também legalizar e implantar clínicas aqui no Brasil. Então, não são isentas, em primeiro lugar. Tem, claro, pessoas que fazem isso por ideologia política, etc. Mas os abortistas mesmos, que os militantes, normalmente são financiados. Teve um caso na audiência pública que um médico foi lá, apresentou todos os seus diplomas e ainda revelou. Foi honesto. Eu sou financiado pela Fundação X. Eu não me recordo agora qual era. Mas elas não falam isso. Então, você está recebendo dinheiro para defender uma ideia. Você vai fazer o quê? Você vai fazer como muitos advogados fazem. O advogado vai defender o direito do cliente. E não que é a verdade. Temos o apoio de quase todos os governos de esquerda. Em regra, eles são favoráveis ao aborto. Em regra, não são todos. As causas chamadas feministas, que, na verdade, nós somos a favor do feminismo. Nós não somos a favor das abortistas. Não, isso não. Há muitas feministas que não são abortistas. E nós não deveríamos ser feministas e machistas. Nós devemos ser humanos. Porque esta é a nossa condição. Não há diferença entre um homem e uma mulher. E há cientistas e pesquisas e laboratórios patrocinados por essas clínicas, por essas ONGs, por essas fundações, para, não é claro, vender o que interessa. Então, em primeiro lugar, eles não são isentos. É claro também que os religiosos, quem tem uma ideologia religiosa, também não está sendo isento, porque a sua religião está ali demandando falar. Mas eu não vou falar de ideologia religiosa hoje. Há cientistas contrários, sim, não é verdade que os cientistas são todos a favor da legalização do aborto. E há os humanistas, que não precisam nem de religião para saber que aquilo é um absurdo. E eu achei muito interessante porque dois autores publicaram um artigo que foi um escândalo na comunidade científica. Mas não deveria ser. Porque, na verdade, para mim, eles foram muito coerentes. Porque eles, eu trouxe em inglês, para vocês verem que eu não alterei o texto. Eu vou fazer uma tradução. Vocês me perdoem, porque o meu inglês é lá do Ceará. Não é grande coisa. After birth abortion, why should the baby live? Aborto de recém-nascidos, depois que já nasceram. Por que as crianças deveriam viver? O autor é Alberto Giubilini e Francesca Minerva. Então, vamos lá. Resumo. Aborto é largamente aceito, mesmo por razões que não têm nada a ver com a saúde do bebê. Então, a mulher não quer, não é oportuno, não é... Ah, acha que isso não vai ser bom no meu estado psicológico. É aceito o aborto, não é? É. Nos países legalizados, é assim. Por demonstrar que, primeiro, ambos os fetos e os recém-nascidos não têm o mesmo status moral de pessoas reais, porque eles não têm vida de relação, um recém-nascido, ele não se comunica, não é? Eles acham que eles não pensam, eles acham que eles não sentem emoções nenhuma. Dois. O fato de que ambos são apenas pessoas em potencial e isso é moralmente irrelevante. Para eles, isso é moralmente irrelevante. E que a adoção, não é porque você poderia doar, não precisa matar a criança, você pode fazer, inclusive, a adoção direta ou doação direta. Se você engravidou e não quer a criança, não precisa matar seu filho. Você pode simplesmente entregar, comunicar à justiça, e a única coisa que os juízes vão fazer, ele vai consultar se dentro da família se tem alguém que queira adotar a criança, porque esses terão prioridade. Se os irmãos, se o pai, mamãe, eu não sei a relação completa. Mas, a única coisa. E, se não tiver ninguém, vai para aqueles casais que estão loucos para ter um filho e não podem, sobretudo recém-nascidos. As pessoas querem adotar e dizem que a fila demora, mas demora porque você quer recém-nascido, lourinho do olho azul. Mas, se você quiser criança mais adulta, um pouquinho mais crescidinha, se for negro, tem bastante, não demora para adotar. Demora se você quiser escolher. E quase 70% das crianças têm irmãos. Então, se você não quer adotar uma criança que tem irmãos, então é outro problema. Então, você só quer um, não quer dois. Ontem foi o dia mundial da... Dia 25, aliás, de maio. O dia mundial da adoção, por isso que eu estou comentando isso também. Então, você pode fazer a adoção direta. Não precisa, de jeito nenhum, matar a criança. Adoção não é sempre a melhor maneira, o interesse das pessoas atualmente. Os autores arguem que o que eles chamam aborto de recém-nascidos, matar um recém-nascido, deveria ser permitido em todos os casos onde o aborto é permitido, incluindo os casos onde o bebê é deficiente físico ou mental. Então, quando o aborto é legalizado, você pode matar por qualquer motivo. Pela questão... Vamos ver aqui na conclusão. Se o critério é quanto os custos, o custo social, psicológico ou econômico, for para os pais em potencial, são bons e suficientes razões para terem um aborto, mesmo quando o bebê é saudável, se o status moral de um recém-nascido é o mesmo de que a criança, porque eles quase não diferem em nada, e se nenhum dos dois tem nenhum valor moral pela virtude de ser apenas uma pessoa em potencial, para eles, eles não são pessoas, são pessoas em potencial, inclusive os recém-nascidos, porque eles não têm vida de relação, não se relacionam conosco. Então, as mesmas razões que justificam o aborto deveriam justificar também a criança de pessoas em potencial quando estão no estágio de recém-nascido. Isso foi um escândalo. Mas, se vocês analisarem bem, eles foram extremamente coerentes. Se se aceita matar dentro do ventre da mulher, só porque saiu da barriga da mulher, por que não pode matar? Pode matar. Se é o mesmo argumento que vale para o bebê, deve valer para o recém-nascido também. Olha aqui. É porque a gente não raciocina, mas quando a gente pensa, analisa, realmente, bebê recém-nascido, só porque a gente vê, o problema é esse, é porque a gente vê. Porque enquanto a mulher não está vendo o filho, enquanto ela apenas toma o medicamento para provocar a expulsão, praticamente não prejudica a criança, esses medicamentos abortivos que são vendidos ilegalmente, quem compra isso está cometendo um crime. Eu sou policial federal. Ela está, além de cometer um crime, vai expulsar a criança. A criança praticamente não tem sequelas. Só que a criança nasce vivinha. Porque o remédio é para provocar contrações no útero, é para úlceras. E aí provoca contrações no útero e a criança é expulsa. Viva! E também, quando, não é, ela está sedada, está lá, vai para a clínica, ela não vê nada, tiram a criança, a criança normalmente vem viva e aí tem que ser esquartejada, esmagada, trucidada ou incinerada, como é feito em muitos países. Então, gera um problema muito sério lá nos Estados Unidos. se nascer com vida lá nos Estados Unidos, eles não podem mais matar. É uma confusão. Tem uma lei em vários estados proibindo a matança de crianças nessa condição. Se nasceu vivo, não pode matar. Então, eles têm que matar dentro do útero. Quer dizer que matar dentro do útero pode, mas pode e não pode. Fora, qual a diferença, meus amigos? As paredes do ventre da mulher? Não é? Então, a gente está vendo um absurdo, não é? Então, nós podemos discutir, sim, e eu fiz slides, inclusive uma parte deles, quando estava lá no Senado Federal, na audiência pública. Eles olham, eu falando com as abortistas, eles olham, eles olham, a gente pode discutir. Agora, não podemos mentir. Isso me deixa revoltado. Nós não podemos omitir a verdade. As mulheres têm direito à informação. E isso é o que está acontecendo. Estão mentindo, meus amigos, como nós vamos ver aqui. Não é? Não podemos usar falsos eufemismos. Então, quando eles entram com a ação no Supremo, como teve vários casos, eles não estão pedindo o aborto, não. Muitas vezes eles pedem. Não, eu estou pedindo é a antecipação terapêutica do parto. Eu estou pedindo é a interrupção voluntária da gravidez. Não estou pedindo aborto. Por que não fala a verdade? O nome é aborto. Não se admite isso. Isso é desonestidade, inclusive intelectual. E está lá os advogados assinando essas petições com esses termos. Então, a gente tem que raciocinar. Então, nós vamos falar aqui de 14 mitos e verdades sobre legalização do aborto no Brasil. Esse artigo está disponível no meu site, nazarenofeitosa.com.br. Primeiro mito. Antes de falar sobre ele, eu vou dizer para vocês. Eu era a favor da legalização do aborto. Quando eu era ateu, eu fui ateu durante 12 anos, e quando eu acreditava nessa mentira, nessa propaganda nazista, porque é uma mentira contada mil vezes, acaba passando por verdade. Eles ficam dizendo que morrem milhares de mulheres de aborto clandestino no Brasil. Aí você pensa, não, então é melhor legalizar, as mulheres estão morrendo. Só que não é verdade, meus ouvintes. Vocês acreditam? E se você for lá no DataSus, no órgão oficial do Ministério da Saúde, vai revelar que o número total de óbitos anuais por todos os tipos de aborto, não somente aborto clandestino, todos os tipos de aborto, da criança morreu dentro do ventre da mãe, os problemas de eclamps, etc., vários tipos de morte durante a gravidez, é de cerca de 80 por ano. 80! 75, 85, é a média 80 no Brasil. E a doutora Marli Virginia, uma ginecologista, obstetra, e aqui da Secretaria de Saúde do GDF, Governo do Distrito Federal, ela foi pesquisar, não, eu quero saber quem são essas mulheres, que casos são esses. Aí foi pesquisar, em 2006 ela descobriu, verificando caso por caso, que somente foram 12 mortes por aborto clandestino no Brasil. 12! O ideal é que não fosse nenhuma. Mas não são milhares de mulheres que morrem no Brasil por ano, como eles mentem para a gente. E aí induzem a gente a querer legalizar. Meus amigos, se fosse verdade que morrem milhares de mulheres de aborto clandestino no Brasil, todos nós, na nossa família, tínhamos alguém que morreu de aborto clandestino. Uma prima, uma sobrinha, um primo segundo, todos nós conhecíamos alguém. Eu já perguntei isso em milhares de palestras que eu faço sobre esse tema. Milhares de pessoas. Queria perguntar aqui hoje, quem é que conhece alguém que morreu de aborto clandestino? Não é aborto, não, de complicação do parto, de aborto clandestino. Levante a mão, por favor. Alguém conhece? Deixa eu botar os óculos para ver se estou enxergando. Ninguém levantou a mão? É isso mesmo? Ninguém conhece. Por quê? Porque não é verdade. Eu já perguntei isso milhares de vezes. Milhares de palestras. Você sabe quantas pessoas levantaram até hoje? Quase ninguém. Somente duas pessoas em toda essa jornada no Movimento Brasil Sem Aborto e de palestras. Vocês sabem. Então é mentira. Agora, a gente vai ver então, não é? Que existe mulher... Eu conheço uma jovem que já fez 11 abortos. E você olha para ela, a moça saudável, bonita, toda esbelta. Modelo, inclusive. 11 abortos. E o aborto vai ser ruim não só para a criança que sofre, mas para a própria mulher, como nós vamos ver aqui. E as mulheres têm o direito de saber disso. Segunda coisa. Ocorrem milhões de abortos no Brasil. Eu coloquei mito para ser simpático, mas é mentiras. Mentiras que são veiculadas, inclusive, na mídia. Ocorrem milhões de abortos no Brasil. O número de estimativas. Não há estatística. A gente não tem estatística de aborto. Que é uma coisa clandestina. Ninguém sabe quantos abortos são, de fato. Seja 12, seja 20, seja 8. Ninguém sabe. Mas os próprios abortistas já confessaram. O Dr. Bernard Nathanson, que foi um dos maiores abortistas do planeta, que provocou mais de 35 mil abortos. Ele dirigiu uma clínica nos Estados Unidos. Mas, quando descobriram o ultrassom, a fetologia, ele começou a colocar os bebezinhos no ultrassom e acompanhar o aborto pelo ultrassom e viu o bebezinho fugindo da cureta. A cureta para atrocidar o bebezinho e ele fugindo. E, quando é alcançado, o bebezinho abre a boca como se desse um grito. Um grito silencioso, meus amigos. Um grito que não chega. Não tem chegado aos nossos corações. Aí, ele lançou um documentário. Tem lá no YouTube, em português, em espanhol, em inglês, chamado Um Grito Silencioso. Procurem. Tem várias publicações no YouTube para a gente conhecer. Aí, ele vai se tornar um dos maiores defensores da vida. E ele vai dizer, no livro América que Aborta, e num congresso em Madri, em 1982, que eles multiplicavam os números de aborto. E ninguém contestava. Ninguém ia atrás para se saber se era verdade. Ele sabia que, nos Estados Unidos, naquela época, não passavam de 100 mil. Mas, eles diziam, multiplicavam por 10. Não, deve ser um milhão. Olha, um milhão de abortos. Aí, como todo mundo engolia, ninguém ia atrás. A mídia publicava aquilo e conseguiram legalizar o aborto, como aconteceu há 40 anos já. Apesar de hoje ter um movimento muito forte para reverter isso nos Estados Unidos. Marchas imensas. Milhões de pessoas lutando pela vida das crianças e pela saúde e felicidade das mulheres. Aí, ele vai. Eles legalizaram lá na Suprema Corte. Como o Brasil está tudo pronto para legalizar. Vários ministros já manifestaram sua opinião sobre a legalização do aborto no Brasil. Nós temos duas principais ações agora lá. Uma é para eu dizer o seguinte, olha, se a mãe teve zika, então ela pode abortar a criança. Mesmo que só 1% defende a pesquisadora brasileira que descobriu a relação entre microcefalia e zika vírus. Só 1% das crianças têm microcefalia. E mesmo que você só descubra se tem microcefalia, no quinto mês de gestação, para poder medir o crânio da criança no ultrassom. Então, se for fazer aborto no quinto mês, é um aborto tardio. A criança já está totalmente formada. Já sobrevive até fora do ultrassom se tiver a UTI neonatal. Um grave risco para a mulher. E aí não. Só porque a criança vai ter deficiência. Lembra dos direitos humanos dos deficientes físicos e mentais? Aí não. Aí não. Aí eles vão dizer que pode. Pode abortar. Não é crime. Não é errado matar a criança deficiente. Como o Supremo já fez uma vez. O Supremo no Brasil, meus amigos, está usurpando a competência principal do poder legislativo, que é a qual? Legislar. O Supremo está mudando, rasgando as leis. Mudando, fazendo... Eles estão fazendo leis. No caso do aborto dos anencefalos, e a mesma ministra, com todo respeito, mas foi um sorteio eletrônico, mas ela, no julgamento, no Supremo, do aborto de crianças com anencefalia, que é o termo inexato, é equivocado. Não existe criança anencefala, existe com microcefalia, com vários termos técnicos para definir que a lota craniana não se fecha, mas ela não. E ela já votou a favor do aborto dos anencefalos. Ou seja, eles pegam o código penal e rasgam. Simplesmente assim. Teve uma palestra, uma audiência pública na Câmara, recentemente, eu assisti, está inclusive no meu canal no YouTube, sobre ativismo judicial, sobre o Supremo usurpar a competência do Legislativo, como está sendo, como está acontecendo. E grandes doutores da USP, de direito, inclusive, o secretário executivo, número 2 do Ministério da Justiça, da atualidade, o senhor Levi, eles vão defender que nos países em que o tribunal é que faz as leis, eles erram tanto quanto os legisladores. Não é melhor porque eles são mais inteligentes do que passaram no concurso público, eles erram porque são humanos. E, ao contrário, nos países em que há um processo legislativo, que a população que é quem manda, porque o poder é do povo e manda do povo para o povo, tem audiências públicas, tem a oportunidade de participar, de interagir, de falar com o seu deputado, de apresentar argumentos. Isso é mais legítimo e tem sido o correto em todas as nações do planeta, mas aqui no Brasil não. Aqui o Supremo está querendo ser um superpoder, infelizmente. Não deveria. Está errado. Começa daí, não é? Aborto é a solução. Olha, o aborto, além de matar crianças, somente prejudica a mulher porque provoca o medo dos problemas orgânicos, psicológicos e psiquiátricos das mulheres, como orgânicos, hemorragia, perfuração do útero, infecção, a sepse, que era chamada septicemia, infecção generalizada, que pode levar à morte. E a própria morte está no tratado de ginecologia de Williams Hoffman. Isso acontece nos abortos clandestinos e nos abortos legalizados também. não é só porque ela está no hospital que... Olha, fazer cirurgia plástica e a pessoa morre, imagine fazendo aborto, que é uma coisa muito invasiva. Pesquisas sugerem que aumenta os índices de câncer de mama. Sabe por que aumenta câncer de mama? Você sabe qual é a maior proteção contra o câncer de mama? Engravidar e amamentar o seu filho. Olha como a natureza é sábia. O corpo da mulher é feito para engravidar e é feito para amamentar. Se ela faz isso, o corpo se protege, protege a mulher, produz estrogênio e esse hormônio impede a profileração do câncer de mama. Olha que coisa curiosa. Câncer de útero, de ovário, aumenta os casos de gravidez ectópica fora do lugar certo e a criança morre. Normalmente acontece aborto espontâneo. Aborto espontâneo os partos prematuros, síndrome de Achtman, complicações tardia, frigidez. Aliás, mulheres querendo tanto todos os seus direitos, querendo ter direito ao prazer sexual, a mulher vai perder completamente o desejo e o prazer sexual. Depois de uma pode, pode acontecer, não é sempre. Pode acontecer a esterilidade, não poder realizar um dos maiores sonhos para a mulher, que normalmente é a maternidade. a mulher se realiza, a mulher se transforma, a mulher depois que se torna mãe, eu conheço várias que me dizem assim, Neno, eu só sei o que é amor, só se sabe o que é amor depois que a gente tem um filho. Eu achei que eu amava minha mãe, que eu amava meus irmãos, o homem é meu filho. É um amor que a gente nunca viu, a pessoa se transforma em uma leoa, defendendo a sua brólia, não é? A gente vai falar aqui ao final do que fazer se a gente cometeu um aborto, ou se a gente pagou um aborto, induziu uma pessoa a cometer um aborto, como é que a gente faz para corrigir, está certo? Então, a gente vai tranquilizar vocês no final da palestra. Psicológicos, muito mais casos de síndrome pós-aborto, a PSA, queda na autoestima, sentimento de culpa, frustração do instinto materno, é um dos instintos mais poderosos que existe na natureza, é o instinto materno. E a mulher frustra o seu instinto materno. Psiquiátrico, então, aumenta quase de ansiedade generalizada, neuroses diversas, síndrome do pânico, depressão profunda, dependência química, alcoolismo e muito mais casos de suicídio. Agora, veja, o que é melhor? Uma gestação, alguns meses, e depois doar essa criança e fazer a felicidade de uma família, de um casal que não consegue ter filhos. Ou carregar uma depressão pelo resto da sua vida. Eu conheço mulheres que dizem assim, Nazareno, eu não sei o que aconteceu, depois que eu abortei. A minha vida começou a dar tudo errado, começou a dar para trás, olha, acabou o meu namoro, é impressionante como a gente escuta esses relatos. E nas religiões, na doutrina espírita, sobretudo, tem explicações, não é? Ao final, a gente vai falar em uma abordagem espírita também. Mito 4, a mulher tem o direito de escolha. Mentira também, a mulher não tem o direito de escolha. Estudos demonstram que quase 80% dos casos, a mulher é influenciada ou obrigada a fazer o aborto pelo parceiro, pelo marido, pelos pais. Às vezes, a mãe é que quer que a mulher aborte. É um absurdo isso. Pela família, ou seja, ela não é o médico que impõe, que recomenda, e a coitada, às vezes, não tem conhecimento, as pessoas não têm cultura, não têm conhecimento das coisas. Porque o médico falou, então, eu vou abortar. Divaldo Pereira Franco, vocês conhecem, o maior palestrante espírita da atualidade, uma família muito pobre de Feira de Santana, a mãe dele passava fome para poder dar alimento a ele. E quando ela engravidou, já engravidou idosa, no interior do Brasil, em 1927, que não tinha recurso nenhum. Quando eu fui falar com o médico, ela achava que estava com barriga d'água. E o médico disse, não, a senhora está, a senhora está grávida. Daqui a seis meses a sua barriga d'água vai nascer. Agora é melhor a senhora abortar, porque a senhora é idosa. Por causa da sua idade, porque a senhora é muito pobre. E ela disse, nem que eu morra, eu mato o meu filho. E aí nós temos Divaldo Pereira Franco. E muitos outros, ele é só um exemplo, não é? Então, ela tem o direito de escolha? Não tem, porque ela é obrigada, muitas vezes, a abortar. O marido, o namorado, eu lhe abandono, eu lhe largo, se vocês não abortarem. É assim que eles fazem. Olha, um homem que faz isso com a mulher, é melhor que largue você mesmo, minha filha, ele não vale nada. Ou está mal orientado, um dia ele vai mudar. Um dia ele vai, porque depois que a criança nasce, tudo muda. Os avós, que é tudo louco pela criança, os tios, os irmãos, todo mundo, a criança, é a melhor cor do mundo. Aí ela, agora, agora, ela é livre para decidir se abortou? Não. Mas depois que nasce, a família passa a adorar, especialmente a mãe. Em verdade, ela pode escolher engravidar ou não. Ah, eu sou o maior defensor da escolha da mulher. Para mim, a mulher é para ser pro-choice, não é? Como eles falam, você tem direito de escolha. Ela tem o direito de escolher. Ela pode ter relacionamento sexual ou não. Ela pode usar preservativo ou não. Ela pode usar anticoncepcional ou não. Ela pode usar tabelinho ou não. Ela pode fazer o que ela quiser. Agora, depois que ela engravidou, ela não decide mais a vida do bebê, porque é outro indivíduo. Porque ali tem os cromossomos masculino e feminino, se juntam, é um novo DNA completamente diferente do pai e da mãe. É um outro ser vivo. Tanto que o bebê tem que produzir imunossupressores. Ele tem que enganar o sistema imunológico da mãe, porque para a mãe, aquilo é um corpo estranho, e o corpo iria expulsar se o bebezinho, desde os primeiros dias. Olha a sabedoria. Olha como tem uma inteligência por trás daquilo. Ele já começa a enganar o sistema imunológico, produz substâncias que enganam o sistema imunológico, e ela não expulsa o bebê. Então, ela tem todo o direito, e depois que engravidou, ela tem todo o direito de ficar ou não. Ela pode entregar para a adoção ou pode ficar com a criança. Ela não é obrigada a ficar com a criança. Mas ela não pode, não deve matar. Isso ela não deve. Ah, devemos legalizar o aborto pelo SUS, porque as mulheres ricas fazem clínicas sofisticadas, vão até para fora do Brasil, fazem lá fora, e enquanto que as mulheres pobres, negras, é que fazem aborto. A gente vai ver que isso é mentira. Em primeiro lugar. Não é jovem, nem negra, nem pobre, que aborta, não. A gente tem pesquisa sobre esse assunto. Mas o problema não é o fato de ser pobre ou ser negro. É que os negros, como normalmente no Brasil tem poucas oportunidades, eles têm menor renda per capita. Eles costumam ser mais pobres do que os brancos, que dominam, infelizmente. Não deveria ser assim. Então, acabam necessitando muita coisa, não só isso. Não vai legalizar, não vai resolver o problema. Porque o SUS não tem condição de nem atender as mulheres. Você sabe o que está acontecendo no Brasil? As mulheres estão com alto índice de maternidade, de mortalidade materna. Não é porque, por causa do aborto clandestino, é porque elas não têm onde nascer a sua filha. Faltam leitos, falta pré-natal, falta estrutura. O que resolve o problema de maternidade? Quem quer dizer, quem quer defender a redução da morte materna, tem que investir como o Chile fez. O Chile fez um exemplo do mundo, de como é que se faz isso. Investindo em pré-natal, investindo em assistência ao parto, investindo em puerpério, então, aqueles 40 dias depois do parto também, que é importante, dá todo o apoio para a mulher. Quando ele fez isso, a mortalidade foi lá para baixo. Lá é super restrito, lá quase não se pratica aborto. Enquanto que na Índia, um país que legalizou, a Índia legalizou há muitos anos, não foi hoje, não. Vocês sabem quanto é a mortalidade materna na Índia? 200 crianças para cada 100 mil nascidos vivos. Um absurdo. E lá é legalizado. Porque mesmo legalizado, morrem, meus amigos. Então, e quando não morrem, é porque eles escondem. Vocês devem ter visto, quem não assistiu, assistam o filme Blood Money, Dinheiro de Sangue. Não tem cenas, nenhuma cena violenta, não tem bebezinho machucado, não. Mas mostra toda a máfia que tem por trás, lá nos Estados Unidos, como é que aconteceu a legalização, e como é da Estação da Luz, trouxe aqui ao Brasil, inclusive nos cinemas, parabenizar aqui a Estação da Luz, que está fazendo, inclusive, o Festival de Cinema Transcendental. E ela vai mostrar que, muitas vezes, há mortes nas clínicas de aborto lá. Só que o que eles fazem? Eles escondem. O médico lá, que é da máfia, dá um atestado de óbito falso, porque a família até quer. A família, não, não quero que o pessoal fique sabendo que ela morreu por causa de um aborto, não. mas morre. Por que morre? Porque toda prática cirúrgica tem seus riscos. E como, a gente vai ver aqui, como o número, até eu no próximo mês, depois eu vou falar. Então, a gente tem essa consistência. Então, o sistema de saúde do brasileiro, que as crianças estão nascendo com paralisia cerebral, porque não tem onde nascer. Estão nascendo atrasadas, com retardo no pardo, aí ficam com paralisia cerebral. O caso mais recente, vocês devem lembrar, vocês lembram de um bebezinho que foi jogado dentro do balde? Viram dentro do balde? Assim, estava na UTI, e aí, naquela hora, na confusão, lá naquele espanho, jogaram o bebê sem querer dentro do balde, a enfermeira. Vocês viram isso? Por que aconteceu isso? Era porque, naquele local, eram seis leitos de partos. E estavam acontecendo 15 partos ao mesmo tempo. Então, o Brasil não tem estrutura. Nem para os seus bebês, seus brasileiros e brasileiras nascerem. E a gente ainda vai pagar com o nosso dinheiro, nossos impostos, para que matem as crianças com mais segurança? Ah, não, é melhor. A gente vai falar um pouquinho mais desse assunto. O aborto diminuiu as mortes maternas, já vimos aqui, não é. A melhor coisa é investir no pré-natal, assistência e puerpério, caso do Chile. Mito 7, legalizar o aborto diminuiu a prática. Após legalizado, em todos os países, pesquisado o número de abortos aumentou assustadoramente. Quando não aumentou, é porque a estimativa era mentirosa. Lembra que eles multiplicam por 10, por 100? Não é? E a gente vê, no caso do Uruguai, o país, aqui vizinho da gente, um país bem pequenininho, em termos de território. Eles mentiam, dizendo que aconteciam mais de 30 mil abortos no Uruguai. Aí legalizaram, infelizmente. Você sabe quantos chegou? Menos de 4 mil, 3 mil e tanto. Agora, todo ano lá aumenta o aborto. Este ano passado, foram quase 7 mil crianças assassinadas legalmente, ou a chancela da população e do Estado. Dobrou, já. Já dobrou. E, às vezes, não aumenta mais, por quê? Porque estamos fazendo o aborto em larga escala, usando a pílula do dia seguinte, que normalmente é abortivo. Mas ela não entra nas estatísticas, porque, para eles, não é considerado aborto isso. Em todo lugar, aumenta. Então, quando legaliza, diminui. Não, mas quer dizer que quando era proibida, não, é proibido, eu vou fazer. Agora que legalizou, não, agora não vou mais fazer, não, porque agora é legal. Que maluquice é essa? Pelo contrário, estão usando que nem anticoncepcional. Na Inglaterra, os médicos estão assombrados. Como é que jovens, crianças, 17 anos de idade, já cometeram dois abortos? Prejudicando, talvez se torne estéril, não tem mais a condição nem de ter filhos. Apelo dia seguinte, não é abortivo? Nós já falamos, não é? Ela normalmente é abortiva, sim, porque depende da quantidade de horas que foi tomada, mas, tudo indica, e a intenção também é essa. Proibir o aborto não impede a sua prática. Ah, mas é proibido, não resolveu, não. Continua tendo aborto, mesmo sendo proibido, mesmo sendo um crime. É verdade. Proibir o estupro e a corrupção também não acabaram com o estupro e com a corrupção no Brasil. Vamos legalizar, então, para acabar o problema? Vamos legalizar o estupro? Vamos criar estupódromos pagos com o nosso dinheiro para os estupradores poderem estuprar as mulheres com segurança. É isso que a gente vai fazer? Não, vamos dar, então, fuzis, colete à prova de balas, capacete especial, dar para os criminosos para eles poderem matar a gente sem nenhum risco para a saúde deles. Vejam a que ponto a gente chegou. No Brasil, é crime, mas não inibe. Vocês sabem por que que não inibe? Porque no Brasil, o problema do Brasil não é corrupção só, não. O maior problema do Brasil é impunidade. Ninguém vai preso. Não existe mulher presa por aborto no Brasil. Só se ela tinha, além do aborto, outros crimes. Porque a pena é pequena. Porque ela vai dizer, ela é primária, ela tem bons antecedentes. Agora, se ela já cometeu outros crimes, se ela está em uma clínica abortando, etc., ela é abortista, aí sim, ela pode ser presa. Porque aí a pena, ela já não tem mais bons antecedentes, ela não tem mais, tem todos os recursos. Mas aí tem os recursos para o tribunal, para não ser para onde, responde a liberdade. tem não sei quantos benefícios e recursos. A pessoa não é presa. Todo mundo vai prestar o depoimento na delegacia e dali, daqui a pouco, ela é liberada. Responde a liberdade. Não é verdade que... Agora, se fosse presa mesmo, se elas soubessem que tinha consequências, eu tenho certeza que ia diminuir. Mas no Brasil é assim. Ninguém vai atrás. As clínicas estão aí funcionando, ninguém faz nada. Mito 10. é bom diminuir a taxa de natalidade. No Brasil, a taxa de natalidade espencou nas últimas décadas. E pesquisas demonstram que por volta de 2050, cerca de 30% da população estará idosa e não haverá adultos para manter a previdência social. Precisa nascer criança, ter jovem, ter pessoa adulta, depois mais nova, para poder pagar a previdência, para a gente poder se aposentar. Estão querendo acabar com a nossa aposentadoria? É porque não tem mais criança, não tem mais jovem nascendo. Ninguém mais quer namorar e fazer menino. ter só namorar e muitas vezes cometer o aborto. Mito 11. O aborto de anencefalos preserva a saúde da mulher. O trauma de descobrir que tem um bebê com anencefalia já aconteceu, ela já descobriu. Esse é que foi o trauma. Agora, além do trauma de saber que ela engravidou e teve um bebezinho doente, somar um outro trauma que é muito mais grave que é o aborto, você só piora a situação da mulher. E se a criança já vai morrer, por que matar? Se vai viver só algumas horas, se vai morrer dentro do outro, se vai nascer, viver no máximo três anos como foi a Maria de Jesus Galante, dois anos e sete meses como foi a Manuela Duarte. Por que a gente precisa matar? Deixa morrer. Deixa seguir o curso natural da vida. Mito 12. É necessário abortar para salvar a vida da mãe. Atualmente, meus amigos, com o avanço da medicina, isso é raríssimo. Pode acontecer, pode, mas é raríssimo. E até se você tirar a criança já com cinco meses, ela já sobrevive. Bota no UTI, na nota, ela já sobrevive. Tem bebezinho com poucas gramas aí, não é? Sobrevivendo. Gestar uma criança deficiente físico, mental, prejudica a mãe. Na verdade, fizeram pesquisas mostrando que o trauma do aborto é mais danoso do que aquela gravidez. Não é? Já aconteceu. Matar-las é eugenia, como fez Hitler. E o mito 14. Adolescentes pobres é que morrem por aborto. Você sabe o que acontece? Fizeram um estudo aqui na UNB e na UFRJ e destruiu o esterótipo de que abortar é um método usado para os adolescentes para entorper uma primeira gravidez e surdo de uma relação passageira inconsequente. A grande maioria das mulheres que abortam tem entre 20 e 29 anos, 25 anos e média. Trabalha, tem renda, tem dinheiro, tem um parceiro, é casada e já tem pelo menos um filho. Este é o perfil da maioria das mulheres que abortam no Brasil. Então, ela está usando o aborto como anticoncepcional, que não é. Ela está usando o aborto para resolver um problema que ela podia ter prevenido. E aí, quando a mulher também não faz o sexo chamado seguro, que é uma coisa meio inconsequente, e falar esse termo, eu acho equivocado, mais, você veja, se legalizar o aborto, também vai aumentar muito o número de abortos, vai triplicar, e aí o número de morte por aborto vai continuar o mesmo, porque antes era menos, e agora triplicou, aí triplicando também, mesmo nas clínicas, com higienização, com tudo, no sul do Brasil, imagina, vai continuar havendo mortes, sequelas. E vamos ter, não é, como a gente sabe, se acabei fugindo agora o raciocínio, porque eu estou preocupado já com o horário. Então, Nazareno, soluções, vamos apresentar soluções para a gente resolver o problema? Tem solução? Tem. Qual é a solução? Primeiro, aprovar o Estatuto do Nascituro, Projeto de Lei 478, 2007, 10 anos já se arrastando na Câmara, do deputado Luiz Bassumi, Miguel Martini, que na verdade o nome dele é Estatuto, devia ser Estatuto da Mulher Gestante e Carente, porque ele é feito para parar a mulher carente e gestante. Dá todo apoio social, um recurso financeiro, descobrir quem é o pai, responsabilizar, e o pai pagar, sim, devolver ao Estado o que o Estado gastou com aquela mulher. Não é para a gente ficar sustentando o pai, tem exame de DNA para isso hoje. Auxiliando a redação, a redação foi aperfeiçoada pela deputada Solange Gomes e tem um pedido de um gesso do deputado João Campos daqui de Goiás. Responsáveis ao parceiro, que o Estatuto do Nascituro faz isso, acolher as mães em condição de risco social e psicológico, ampliar a rede Cegonha, e a gente pode acolher as mães, tem instituições assim, a instituição dos santos inocentes, que ampara gestantes carentes, o Instituto Vida, Bezerra de Menezes, aqui no Arial, em Águas Claras, é um centro espírita, mas também ajuda as gestantes carentes, todo apoio para evitar que elas abortem. Em Santos, um padre fez isso, as prostitutas do Porto começaram a largar a prostituição porque tiveram a alegria de ter um filho, serão amparadas por ele. Conscientes a população sobre os métodos contra as cidades saudáveis, assim evitar, quando a pessoa faz seu preservativo, ela está correndo um risco gravíssimo, vai aumentar o índice de quediates, de sífilis, que tem voltado com força total. Quantas doenças graves a gente pode, a mulher receber ou transmitir para o parceiro, não é? Ela precisa saber das consequências orgânicas, isso aqui não é dito para elas, consequências orgânicas, psicológicas, psiquiatras, ninguém fala isso para as mulheres, elas têm o direito de saber da informação. aprovar uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição que garanta expressamente o direito à vida desde a concepção. Tem que dizer lá na Constituição desde a concepção porque o Supremo, senão o Supremo vai legalizar. Porque o Brasil tem lá no Código Civil, o Brasil é signatário do Pacto de San José da Costa Rica, que tem lá, que todos os países signatários vão respeitar a vida desde a concepção e a gente faz, não é? Como é que aquilo não existisse? Um tratado internacional de direitos humanos? E a Ibra, não, nessa hora não vale. O direito é muito bonito, mas é terrível quando a gente vê que a gente tem argumento para ambos os lados. Tem duas PECs, a do deputado João Campos, 164 de 2012, e outros, são várias signatárias, e a PEC 29 de 2015 no Senado, do senador Magno Malta e outros. E o mais importante, desmascarar essa mentira em forma de propaganda nazista de repetir-se uma mentira mil vezes até que ela passe por verdade, afirmando-se que morrem milhares de mulheres por aborto nazista no Brasil quando isso não é verdade, isso é mentira, isso é propaganda nazista e abortista, financiada por quem está ganhando dinheiro com isso, divulgada por quem está ganhando dinheiro com isso. Tem todas as fontes lá na nossa página, nazarenofeitosa.com.br. E só para a gente concluir, vou ter que ser bem rápido aqui, vou mostrar para vocês, agora falando do ponto de vista que o Brasil acolhe os haitianos, mas não tem como acolher os brasileiros e brasileiras que fogem da morte nem das suas mãezinhas. Por que a gente não pode acolher eles também? Está aqui. Esse bebê tem 10 semanas, não tem 12 não. Eles só querem dizer que até a décima segunda pode matar, porque não tem sistema nervoso envolvido. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um ser humano? Não, não é um ser humano não. Então, é um animal ou vegetal? Não, é animal. Então, aplique a lei dos maltratos contra os animais e não mate a criança. Não faça ela sofrer. Então, há vários pensamentos. Olha, tem dizendo que na oito semanas já tem todos os sistemas do corpo humano, incluindo o nervoso. Na quinta semana, os primeiros neurônios começam a aparecer. Sexta, as primeiras sinapses. Sete semanas e meia, o embrião apresenta os primeiros reflexos já. E na oitava semana, o seto que já tem as feições faciais, com mão, pé, eles ainda têm um circuito básico de neurônios. Com poucos dias, o embrião já produz substâncias, para enganar, já falamos, e com 21 dias, 21 dias, o embrião já começa a produzir neuropeptídeos, que é o elemento básico do sistema de comunicação entre o sistema nervoso, endócrino e hematológico, 21 dias. E o coraçãozinho também está batendo, acho que por volta de 21 dias. Não é isso? Então, a doutora Ken Spert mostra isso. Também, inclusive, de lembranças, que a criança tem, se ela sabe, inclusive, os traumas que ela tem durante a gestação. E por que não sente dor? Não é porque não sente dor, não tem sistema nervoso. Aí quer dizer que quem não sente dor pode ser morto? Bom, primeira coisa, a gente tem certeza que os bebês não sentem dor? Tem pesquisas dizendo que é a partir da quinta semana, tem outros dizendo que é na vigésima. Bom, há vários pacientes que não sentem dor. paciente em coma, sente dor? Não, está lá inconsciente, pode matar? Não, não pode matar. Paciente que usa morfina, sente dor? Não, não sente dor. Pode matar? Não, não pode. Doente com analgesia congênita, neuropatia sensitiva anatômica, síndrome de Riley Day. Meus amigos, se há dúvidas, opiniões opostas, você sabe o que acontece no direito? No direito penal, vai dizer que em dúbio, na dúvida, pró-réu, se o juiz não tem certeza, ele tem que inocentar, o indiciado, o acusado. Seria o bebê pior do que o mais perverso dos criminosos? Só porque ele não tem direito de se defender? Não é isso que é o direito humano, a gente defender os mais fracos? Gandhi vai dizer, me parece claro como a luz do dia que o aborto é um crime. Mas, Tereza vai dizer que o aborto é um assassinato no ventre. Uma criança é um presente de Deus, se não a quiser, dê para mim. A maior destruição da paz no mundo é o aborto, pois sua mãe pode matar sua própria criança. O que me impede de eu matar você e você me matar? É uma pobreza muito grande decidir que uma criança deve morrer para que você possa viver como deseja. Martin Luther King vai dizer que o negro não pode ganhar nada enquanto ele está disposto a se ficar nas vidas de seus filhos por conforto e segurança. Como nosso sonho pode sobreviver se assassinamos nossos filhos? Cada bebê abortado é como um escravo no ventre de sua mãe aonde a mãe decide o seu destino. Eu trouxe apenas alguns religiosos para mostrar como eles defendem os direitos humanos de todos nós. E qualquer estudante de biologia de medicina sabe o livro principal, o de Moore e Pessoa, vai dizer que a vida começa na ligação do espermatozoide com o óvulo. É o mesmo ser humano do embrião até o velho, é a mesma coisa, é um contínuo. E agora, concluindo essa nossa primeira parte, eu vou falar para os espíritas, que tem espíritas dizendo, não, eu sou contra o aborto, mas eu sou a favor da legalização. Vamos ver o que Chico Xavier falou sobre a legalização. Legalização do aborto, não foi sobre o aborto, só não. Estuda-se no Brasil uma forma de legalização do aborto, qual a sua opinião? O aborto é sempre lamentável, porque se já estamos na Terra com elementos anticoncepcionais de aplicação suave, compreensível e humanitária, porque é que havemos de criar a matança de crianças indefesas, com absoluta impunidade entre as paredes de nossas casas. Isto é um delito, é um crime muito grave perante a providência divina, porque a vida não nos pertence, e sim, ao poder divino. Se as crianças têm necessidade do relacionamento sexual para a revitalização de suas próprias forças, o que achamos muito justo, seria melhor que se fizessem sem alarme ou sem lesão espiritual ou psicológica, gera lesão espiritual e psicológica para ninguém. Se o anticoncepcional veio favorecer, esta é uma movimentação das criaturas, que nem precisava, basta ter o preservativo, tem outro, quem é contra o anticoncepcional não precisa usar, é esta movimentação das criaturas porque vamos legalizar ou estimular o aborto, porque quando legaliza, estimula. Por outro lado, podemos analisar que se nossas mães tivessem esse propósito de criar uma lei, legalização, de aborto no século passado ou no princípio e meados desse século, nós não estaríamos vivos, incluindo Chico Xavier. Está no livro Entender Conversando é a resposta de Emmanuel da Estrutura de Fundação do Espírito de Arásio. Nos casos de crianças com deficiência física, ele vai falar do suicídio, ele vai dizer que eles mesmos, por amor a nós, nos ajudam, nos colocando em braços de mães maravilhosas, de pais abenegadiços, que nos ajudam em nossa própria restituração. Muitas vezes, ouvi amigos com muita experiência de vida indicando a eutanásia para os casos de idiotia de crianças com problemas mentais. Mas, em nome de Jesus, nunca devemos fazer isso. Amar sempre os nossos filhos, nossos descendentes que estejam nessa condição e tanto quanto possível ampará-los quando eles estejam desprovidos de um lar adotar. Se você cometeu um aborto, você pode ter um novo filho. Não, não passei da idade, então adote uma criança. Não, não consigo, meu marido não quer, então adote emocionalmente. Está lá, o larzinho, o nosso lar, que vai ter a festa junina agora dia 4 de junho. Visite lá ou qualquer outro abrigo de crianças carentes, uma vez por mês. Leve amor, que é o alimento das almas, é isso que elas precisam, e de orientação. Elas saber que tem alguém cuidando. Olha, como é que está o estudo dele? Está frequentando a evangelização, a catequese, ela está frequentando? Dar amor e orientação, que é o que essas crianças realmente não precisam de dinheiro, não precisam de amor e de orientação. Aí ele vai dizer, eu abenço amparar alguém, amparar alguém como esses nossos irmãos que estão em condições assim, tão dolorosas, porque amanhã mesmo eles terão também nossos benfeitores. Bem-aventurados, aqueles que puderem estender o coração e as mãos para as criancinhas que nascem nessa condição, que muitas vezes foram vítimas do próprio suicídio em vidas passadas. Então, o que é que desejamos para o nosso país? É isso que nós queremos? Ou uma criancinha linda trazendo alegria para toda a família mudando a nossa vida só para o bem? Lembrem que a caridade cobre a multidão de pecados, como está na primeira epístola de Pedro. E como Jesus fala, a mulher pecadora, dizendo, porque muito amor seus pecados foram perdoados. Então, nós temos todo o direito de errar, mas temos o dever de reparar os nossos erros. Então, meus amigos, a gente termina aqui. Só um convite para vocês. Terça-feira, nós vamos estar reunidos pela décima marcha, décima caminhada nacional da cidadania pela vida contra o aborto. Lá para protestar diante do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, dizer que nós não aceitamos isso. E nós precisamos. São dez anos de caminhada. Quem aqui já participou de alguma caminhada? Levante a mão. Pessoal, às vezes, a gente tem que mudar isso. Porque quando a gente não ajuda, a gente se torna responsável também. Fica como corresponsável daquele crime que está acontecendo. Se legalizar um aborto no Brasil, vai aumentar muito o sofrimento das crianças e das mães. Então, nós estamos no coração do mundo, na pátria do Evangelho. Nós vamos ajudar. Visite o site brasilsemaborto.org Ajude financeiramente. Divulgue em suas redes sociais. Participe a terça-feira. Nazareno, por que é terça-feira? Por que não é no sábado, no domingo? É porque os pastores, expuspados, eles não celebram missa, culto no domingo. Se for no domingo, eles não podem ir. Aí, na terça-feira, eles podem. Então, vamos lá, peça ao seu chefe, chefe, eu vou precisar sair mais cedo, 14, vou trabalhar só até as 14 horas, depois eu convencer essas horas, está certo? e eu vou lá marchar contra a legalização do aborto no meu país.